Vamos fazer o que é hoje, gente? Que é uma coisa meio doida Vocês não veem como é passando o vídeo Que eu converso as coisas, sabe? E termina de outro jeito Mas é assim mesmo A criação é assim Bate e a gente vai embora Daqui a pouco a gente vira pra cá, vira pra lá E no final dá tudo certo Então vamos ver esse passo a passo Mas vou mandar aqui agora Nos deixo rapidinho, tá? Pra Odília Como é que vai você? Tudo bom? A Odília de São Sebastião Ela já comprou meus bolos E tá sempre em contato comigo Um beijo, Odília A Sônia Serafim de Paranaguá Paraná A Cleusa de Timóteo Minas Gerais Beijo, beijo, beijo pra vocês, gente E a Emília de Manaus Um beijinho pra vocês Vai continuar com a beijinha de vocês Só o cabelo da beijinha, tá bom? Então vamos ao passo a passo Vamos, vamos Então vem Bom dia, tá vendo? Dia, boa tarde Pra quem é da tarde Pra quem é da tarde Pra quem é da noite A Teliê Pode relaxar Pra você Passo a passo Bem, turma O que que vai dar nisso aqui? Eu tenho a mínima ideia Vamos lá Ó Largura tem 30 centímetros Tá? Agora Eu tenho uma ideia aqui na cabeça Não sei se vai dar certo não Mas vamos lá Cortei um quadrado aqui, ó De uns pimentões De 12 por 12 Eu vou encaixar ele aqui Aí cortei faixas de 5 E vou vir fazendo aqui Quando terminar aqui Eu vou pensar como é que eu vou fazer, tá? Porque eu já falei pra vocês Negócio de ficar na matemática na minha praia não Então eu vou fazendo Depois eu dou a medida pra vocês Tá? Então já sabe Aqui tem 30 Comprimento eu digo depois Esse quadrado aqui É 12 por 12 E faixas de 5 centímetros Então vou fixar Esse quadrado aqui Tá? Vou botar ele aqui Vou vir com a faixa, ó Direito com direito E vou dobrar pra lá Vou cortar aqui certinho Aí vou vir com a faixa de novo Direito com direito Né? Ó Direito com direito E vou dobrar pra cá Tá? Certinho aqui E corto aqui Então vou fazer esse pedaço aqui E já mostro pra vocês Ó Preguei ele aqui Vim aqui, ó Direito com direito Passei um pezinho de máquina Virei Tá? Gente, necessário Passe a ferro, tá? Pra ficar bem esticado Nada de tecido amarrotado Agora aqui, ó Direito com direito Você sempre usa essa base aqui Que é maior, tá? Ó Direito com direito Vai passar um pezinho de máquina Vai dobrar E vai chegar aqui e vai cortar Aí nós vamos vir com outra faixa Tá bom? Pronto, ó Direito com direito Bati o ferro Venho aqui E aparo aqui, ó Pra não ficar uma coisa muito grossa Corto aqui, ó Agora eu vou vir com outra cor E fazer a mesma coisa, ó Direito com direito Usa esse pedaço aqui, ó Direito com direito E vai virar Aí depois você vai vir pra cá, ó Direito com direito E você vai virar Tá? Até chegar na faixa reta aqui, ó Bem, turma Aqui, ó Ficou faltando um centímetro De tecido aqui, tá? Então eu aparei aqui Tirei Tá vendo? Essa faixa aqui vai ficar mais estreita Do que essa aqui Não tem problema Mas pra você fazer certinho E acabar lá certinho Faz esse quadrado aqui Em vez de 12 por 12 Faz 11 por 11 Porque um centímetro Que vamos perder aqui Nós vamos ganhar aqui Tá bom? Então faz esse quadrado De 11 por 11 As faixas 5 por 5 Tá? E quando você terminar aqui, ó Fechou aqui Você vem aqui Pega a régua E passa uma linha aqui, ó Pra ficar certinho Igual aqui E passa uma linha aqui Pra ficar certinho Tá bom? Porque nós vamos usar Essa linha aqui De guia Como eu cortei aqui 12 por 12 Gente, eu vou ter que cortar aqui 12 por 12 Então eu cortei outro quadrado De 12 por 12 Vou colocá-lo aqui, ó Beirando a linha Fixar dois lados Igual que eu fiz aqui Tá? E fazer de novo Os quadradinhos aqui Em volta desse Dessa faixa aqui Quando eu terminar aqui Fazer aqui Eu fiz, ó Com tecido preto Cortei uma faixa De 3 centímetros Dobrei ela no meio Vinquei Depois abri de novo E peguei esta ponta Encontrei a ponta aqui no meio E vim marcando com ferro Tá? Que eu fiz desse lado Eu fiz desse lado aqui E assim eu fiz um viés Não quis usar esse viés Porque ele ia ficar muito grosso Porque eu ia ter que dobrar no meio Pra fazer o acabamento aqui Então eu preferi fazer de tecido Então fiz assim Quando eu terminar esse quadrado aqui Eu vou vir com este acabamento E colocar aqui em cima Tá certo? Porque aí eu vou tampar aqui E aqui Seguindo a linha que eu estou aqui Tá? Ó Quando eu terminar Eu coloco meu acabamento aqui Então vamos lá Bem, então Primeiro Segundo Agora que eu vou colocar A tira aqui no meio Isso quando eu achar, né gente? Porque eu perdi a tira Achei Tá no chão Ah, ninguém merece Ó Tá no chão Pronto, gente Ó Agora eu vou pregar Essa tira aqui, ó Certo? Vou fazer outra linha aqui Aqui Pra seguir Fazendo Outro quadrado desse aqui Bem, turma Fui fazendo, né? Aí, ó Fiz um pra lá Um pra cá E um pra cá Eu ajudo isso aqui A fixar, gente Com cola pano, tá? Eu passo aqui Um pouquinho de cola Ó Só pra me ajudar aqui, ó E o tecido Não escorregar Gente, tem que usar o ferro Senão isso vai ficar Tudo torto, tá? Aí boto aqui Mãs ou menos Assim nos quadros Mãs ou menos Tá, gente? Né? É Mãs ou menos Aqui nos quadros Ó Mãs ou menos Aqui Não sei se isso vai dar certo Não Ehehe Mas Vamos lá E agora eu Ajudo aqui, ó E agora eu boto também Um pouquinho de cola Aqui pra quando eu Passar aqui No Não Não ficar Pronto, ó Aí quando eu passar A costura aqui Fica belezinha Não ficar torto Porque a cola Já ajuda Ó Tá? Pulinho do gatinho Miau Aí Agora eu passo Agora eu passo aqui Ó Uma costura aqui Desse lado E uma costura Bem na beiradinha Do outro lado Igual que eu fiz Nesse aqui, ó Passei uma costura De cada lado, ó Aqui, ó Tá? Vou acertar Aqui Esse tecido Aqui Por enquanto Por esse aqui Tá? Mais ou menos Acertadinho Ó Ficou Até o momento Com Com Por 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 95 centímetros Tá? Por enquanto Está com 95 Não sei se vai ficar Pra mais Ou se vai ficar Pra mais Não vai ficar Quer dizer Até pode É só eu botar Uma borda Aqui, ó Se eu colocar Uma borda Aqui Aí pode ser Que fique Belezinha 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 Tá? Então Ainda vou pensar Se eu vou colocar Uma borda Vou prender Aqui, ó Bem, turma Já refilei Já fiz, né O que tinha que fazer Aqui pra acertar Cortei aqui Um forro Tá? Você sempre corte Maior do que o tecido Agora vou usar a cola Porque eu vou fazer Já o acabamento Dele, tá? Ó Cola um lado Um E agora Venho Colando O outro lado Ó Sempre abrindo o tecido Ó Do meio Para as pontas Tá? Ó É só pra ajudar Aqui, ó Na hora de colocar O viés Aqui Vou vir aqui Vou vir aqui Agora E acertar De acordo Com o tecido Aqui, ó Turma Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like, tá? Tocar o sininho Pra ativar As notificações Diz aí Diz aí a cidade Onde você tá falando Coloca aí embaixo Vamos compartilhar, gente Quero chegar os 100 mil Vamos lá Se vocês não compartilharem O artilheiro Como é que o povo Vai me achar Clica aí Quem quiser Meus vídeos Meus moldes Meus vídeos Olha aí Quem quiser Meus moldes É só acessar Aí embaixo Rolar aí, ó Que vocês vão ter acesso Ao meu telefone Pode entrar em contato Tá bom? Ó Cortando tudo aqui Aparando aqui, ó De acordo com o tecido De cima Pronto Agora, gente Vou fazer Uma borda aqui E nossa passadeira Vai tá pronta Vou fazer Em preto Vou cortar A faixa de 5 centímetros Porque eu não quero Uma borda muito larga Tá? Então, vou cortar aqui Duas faixas De 5 centímetros No preto Bem, já cortei As duas faixas, gente Aqui, agora, ó Lado do avesso Do tecido, tá? Direito Se isso aqui Tivesse direito Mas não tem Se tiver Seria direito Com direito, tá? Aqui, ó Você vai passar aqui Um pé de máquina Não precisa deixar Deixar espaço Nem que é em cima Nem que é embaixo Desse lado aqui A mesma coisa, ó Um pé de máquina Tá? Bem, então Fiz aqui, ó Direito Com direito Tá? Passei um pé de máquina Fui pro ferro Bati esse lado Peguei essa dobra Aqui, ó Juntei com essa aqui Bati o ferro Aí vim Dobrei de novo, ó Tá? Agora, aqui Eu vou passar Uma costura Você pode passar A costura Que você quiser Tá? Pode passar um zigue-zague Pode passar um ponto reto Pode passar um ponto de bordar Aí vai Vai da sua imaginação Tá? Então, vou passar Esse lado E esse Volto pra mostrar Como é que a gente Finaliza aqui Tá? Corta a rente aqui Tá? Dobra Pra começar Vai passar E quando chegar aqui Você vai fazer Outra dobra Tá? Aí depois você vem No ferro Bate esse lado aqui Depois vem Dobra aqui, ó Bate o ferro E aqui você já faz Automaticamente O acabamento, ó Tá vendo? Bate o ferro aqui de novo E passa o pontinho aqui O que você quiser Desse lado Você vai fazer Desse lado aqui Tá bom? E aí, Edu? Gostaram desse passo a passo? Coisa de maluco, né? Sem tamanho Sem nada Vai fazendo Vai inventando Vai crescendo Coisa de doido Gente Quer meus moldes? Quer entrar em contato comigo? Quer participar Do meu WhatsApp? Quer participar Do meu grupo no Facebook? Quer participar Do meu Instagram? Acessa tudo aqui embaixo Rola aí a página Entre aqui na discriminação Tem todos os meus contatos Quer comprar meus moldes Minha calculadora? Quer comprar os trabalhos Que eu faço? Então É só acessar aqui E entrar em contato comigo Tá bom? Aí, ó Apareceu Gente, olha que Deixa eu chutar aqui Deixa eu chutar aqui Deixa eu chutar aqui Deixa eu chutar aqui E aí Vamos ao que interessa Gente, olha só Eu não lembro agora Quem foi Que reclamou Olha Não é uma reclamação Feito assim Uma parte Dizendo que eu gosto muito rápido O produto pronto E não dá pra ele fotografar a tela Me desculpa, meu amor Vou demorar mais um pouquinho Tá? Com o produto na tela Pra você poder fotografar Mas querendo Dá um pulinho lá no meu Face Que tem a foto de tudo Mas você não precisa ficar Esperando o melhor clique Pra poder fotografar as peças Tá bom? Lá já tem a foto prontinha pra você Tá? Ateliê Cláudia Velasco E no Instagram Me segue Arroba Ateliê Cláudia Velasco Vamos então Bem devagar Tá bom assim? Tem o tempo de fotografar? Aí, gente Como é que ficou? Daqui A gente pode até tirar Outros desenhos Tá vendo? Pode botar Fazer assim Colocar no centro A flor Fazer vários quadrados Desse aqui Que foi inteiro Eu fiz um quadrado Fui depois pensando no outro Aqui atrás eu coloco brinho Vocês sabem Brinho ou jeans Então a minha passada Pode ser o caminho de mesa Pode ser o que você quiser Comprou? É seu Então você faz com ele O que você quiser Tá certo? Então aí Ficou bacana Não ficou? Então Você pode pegar Esse quadrado aqui Colocar no meio E fazer em volta E fazer vários Desse aqui Assim Fazendo o caminho de mesa Uma passadeira Um quadro Esse aqui Por exemplo Gente Isso aqui Isso aqui é tecido Tanto o fundo Quanto as letras É tudo tecido Eu fiz E poderia costurar Ficou bacana Depois eu vou fazer o outro Com a minha logomática Agora eu tenho logomática Eu sou chique Então aí Tá bom? Pra você aí Vou ficando por aqui Um beijo Com o coração De todos vocês Eu fui Mas eu colo Tchau 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 Tchau